Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos ver aqui uma configuração de um computador. Conforme já fizemos nos vídeos anteriores, eu mostrei-vos o meu computador e também fiz um vídeo sobre um computador de 600€ gaming. Hoje vamos fazer um vídeo de um computador gaming por 430€. É só a torre em si e vocês vão poder jogar os jogos a 1080p. Terão que mexer alguma coisa nas definições dos jogos, dependendo do jogo. Mas podem jogar 1080p, 60 frames, sem problemas e só por 430€. Então, eu vou-vos mostrar o computador em si e quais são as peças que eu escolhi para este computador. Então, vamos começar pela caixa. A caixa que eu escolhi é esta aqui. É uma caixa OEM Gaming Armor C21 Micro ATX Gaming. Isto é uma build Micro ATX, pequenininho, não ocupa grande espaço. E não vão ter problemas de aquecimento por causa dos equipamentos que eu escolhi. Vocês vão já perceber porquê. Mas é esta caixa. Gaming Armor C21 Micro ATX Gaming. Como podem ver aqui na imagem, ela tem USBs à frente, entradas de micro e de áudio. Botão de power, tom de reset. A frente é vidro temperado. Aqui não. Aqui deve ser acrílico, se ponho eu. Mas também tem uma janela de lado. Podem pôr 20 minhas aqui na frente. Tem aqui o módulo onde se põe a fonte de alimentação. Está guardado. Tem aqui para passar os cabos. Não estão protegidos. Também a caixa é bué de barata. Mas para o preço e o tipo de caixa que é, achei interessante, achei bonita. Para uma torre gaming. Se vocês puserem, por exemplo, aqui depois umas ventoinhas com RGB ou qualquer coisa, fica fixe, porque isto é vidro temperado. Aqui, como podem ver, é o USB 3.7, que é azul. E está muito fixe a caixa. Para o preço, 22€. Não podemos pedir assim muito mais. Pronto, se a caixa é esta. Olha, estou a ver aqui a marca. Que é o Nica. Não é conhecida, mas também não interessa. É uma caixa. Não vamos ter problemas de temperatura, de certeza absoluta. E vocês vão já perceber porquê. Pronto, a caixa é esta. Então agora vamos ao processador. O processador é um AMD. O Athlon 200GE. 3.2 GHz. Dual Core. É um processador de 35W. Não vai aquecer. Já vem com um colorinho incluído. E também traz uma placa gráfica Vega Graphics. Não é esta a placa gráfica que vamos usar nesta build. Porque, sinceramente, estas gráficas não valem nenhum. São ideais para jogar a 720p. Ninguém joga a 720p agora. Se alguém joga, tenho pena de vocês. Mas não considero que isto seja uma gráfica para desenrasque. Já, abriou a vossa gráfica. Vocês estão à espera que ela venha da RMA. Qualquer coisa do género para desenrasque. Para matar assim um bocadinho o bício. Tudo bem. Para fazer disto uma máquina de jogos, nem pensar. É que nem lá perto. Então, Dual Core. Os jogos tiram pouco partidos de muito cores. O máximo que eles devem tirar partidos é para ir de 4 cores. Nem isso, se calhar. A maior parte deles. Por isso, Dual Core a 3.2. Não tem estresse nenhum. 56€. É um ótimo preço para o desempenho que vocês tenham. E é mais que suficiente para a máquina de ganho. A bordo. É uma micro ATX. Da ASRock. É um A320. O chipset. Suporta DDR4. Até 32GB. Tem DVI, tem Gigabit LAN, tem SATA 3, USB 3.1. Micro ATX para aquela caixa. Como podem ver aqui a bordo. Nada de especial. Mas é mais que suficiente, mais uma vez, para aquilo que estamos a montar aqui neste computador. Fonte de alimentação. Eu podia arranjar uma fonte de alimentação mais barata do que esta. Vocês conseguiam baixar para aí mais 15€ ao preço do computador, se quiserem. Mas, sinceramente, eu prefiro ter uma marca que eu considero boa. Que é a Nox. Vocês já sabem que eu gosto muito da Nox a nível de fontes de alimentação. Sempre tive, nunca tive problemas. E, pelo preço, 30€. Vocês têm aqui uma fonte de alimentação da Nox de 500W. Mais suficiente para esta build. Não vou ter problemas com a certeza absoluta. E eu prefiro uma destas ou uma daquelas... One Life, ou lá como é que se chama aquilo. Ou Mars Gaming, ou qualquer coisa do género. Prefiro uma fonte de alimentação de jeito. Que eu sei que são boas. Do que a ter uma fonte de alimentação daquelas da tanga que pago 15€. E depois, se calhar, vou ter problemas. Até me pode danificar o resto dos componentes. Por isso, a fonte de alimentação que eu escolhi é esta. Uma Nox Urano SX 500W. Memória. Uma Corsair. 8GB. Só um módulo. A 2400MHz. Porquê só um módulo? Porque a bordo, como vocês podem ver aqui, só traz 2 slots de memórias. Então, no futuro, se vocês quiserem fazer um upgrade. Eu aconselho sempre. Passar para 16GB. Compram mais um módulo de 8. Encaixam lá. E ficam com Dual Channel e 16GB. Se eu pusesse agora a funcionar o Dual Channel. Também podem fazer isso, se quiserem. Comprei dois módulos de 4GB. Isso já é a vossa opção. Vocês iam ter dois módulos de 4GB. E depois, para aumentar a memória, vocês ou das duas. Ou vendiam os 4GB. As duas módulos de 4GB. Ou ficavam elas guardadas em casa. E depois tinham que comprar mais dois módulos de 8. Percebem? Por isso, se eu ponho só um módulo de 8. Que assim, futuramente, vocês podem sempre. Optar por fazer um upgrade e passar para 16GB. Basta comprar mais um módulo de 8GB. E disco. Só um disco. Não dá para muito mais. A Build, para ser barata, tem que ser assim. Então, eu optei por um disco de 1TB da Seagate. Podem instalar o sistema operativo. Podem jogar os jogos se quiserem. Tudo bem, quem é preferível ter um disco para sistema operativo e outro para os jogos. Em todo o caso, o objetivo aqui é poupar dinheiro. No futuro, vocês podem sempre acrescentar um disco, se quiserem. Sem problema nenhum. Acrescentam um disco. Fica um disco para o sistema operativo. Nem que seja um SSD super barato. Disco com um SSD para o sistema operativo. E este fica só para os jogos. No entanto, aqui, vamos optar só por este disco. 1TB. Seagate. 7200 rotações. SATA 3. Por isso, não há stress nenhum. Dá para jogar. Dá para ter o sistema operativo. E, sinceramente, vai funcionar bem. De certeza, dá para o segundo. Por final, temos o mais importante, que é a placa gráfica. Placa gráfica. Temos aqui uma Zoltac. Uma GeForce GTX 1050 Ti. Com esta gráfica, vocês podem jogar a 1080p. Todos os jogos a 60 frames. De certo que, alguns jogos, vocês vão ter que, nos settings, mudar algumas definições. Jogar ali com o Medium High e o Ultra. Em algumas definições. E, de certeza, vão ter uma boa experiência com este computador. A gráfica é muito boa. Para o preço, a 1050 Ti é muito boa. Se puderem gastar um bocadinho mais só, metem uma 570. E têm um melhor desempenho que esta. Mas, lá está. Mais uma vez, o objetivo é ter um computador barato. E, com um bom desempenho em 1080p. Por isso, esta gráfica é mais que suficiente. Terá as 4 GB de memória. E, nos jogos recentes, vocês ajustando as configurações, vocês conseguem ter bom desempenho. Sempre nos 60 frames. De certeza, absoluta. Pessoal, este é o computador. Aqui está. São 431 e 32. São estas as peças que eu escolhi para este preço. E, acho que vocês vão bem servidos. Sinceramente, gráficas abaixo da 1050 Ti, opá, não aconselho. Porque, depois, a experiência de jogo já vai começar a ser um bocado má. Vocês ou jogam a 720p ou jogam com baixos frames. A 1080p. E, isso, para mim, não é uma boa experiência de jogo. Convém ter uns gráficos razoáveis, pelo menos. E umas boas frames. E, com esta gráfica, vocês conseguem. Com este computador, vocês conseguem isso, de certeza. Como vocês sabem, eu não consigo testar aqui o computador para vos mostrar o desempenho. Mas, pelo que eu tenho visto, de vários reviews da gráfica do processador, de certeza que vocês vão ter boa performance com este computador. Eu vou-vos deixar o link de cada uma das peças em baixo, na descrição, se vocês quiserem consultar. Está a chegar agora a época de Natal e vocês podem querer montar um computador novo. Ou pedir um computador. Então, se não quiserem gastar muito dinheiro, 430€, conseguem jogar todos os jogos a 1080p. Por isso, acho que é uma boa opção para quem está à procura de um computador, assim, barato. Pessoal, digam-me o que é que vocês acham, na descrição, nos comentários. Digam-me o que é que vocês acham deste computador. Se quiserem que eu vos dê mais opinião sobre computadores gaming, digam-me que preço é que vocês querem. E eu tento fazer a melhor relação qualidade-preço, numa build de um PC gaming. Deixem-me lá nos comentários. Se gostaram, façam um like. Partilhem com os vossos amigos, se estiverem interessados em comprar um computador deste género. E vemos-nos no próximo vídeo, pessoal. Obrigado por estarem desse lado. Até à próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho